Se soubesse o que você passa, se soubesse as lágrimas que você chora, se soubesse as renúncias que você faz, se soubesse os apertos que vem às vezes na tua direção e você tem vontade de correr, tem gente que olha de fora e diz, a vida dela é fácil.